No dia 28 às 10 horas da noite, sexta-feira, o canal Sony traz para vocês a quarta temporada do Shark Tank, o mais novo reality show de negócios do canal Sony, onde você, empreendedor, sócio, internauta, telespectador, vai se informar e ficar por dentro do mundo dos negócios, através dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Então vem com a gente para essa coletiva e fique muito bem informado sobre tudo o que vai acontecer nesse reality show de negócios. Internautas do Observatório da Televisão, sexta-feira no canal Sony, às 10 horas da noite, estreia o reality show Shark Tank. Nós estamos ao lado da Shark, Camila Faranzi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, foi um prazer estar aqui, gente. Mais uma temporada que chega aí com novidades e a gente acabou de assistir aqui alguns momentos do primeiro episódio, a gente ficou impressionado com a dinâmica, né? Tem uma edição instigante que você não consegue parar de assistir. Explica para a gente como é estar lá e ser jurada, né? Já você participou de todas as temporadas, né? Como que é julgar o trabalho de alguém? Então, assim, está lá, assim, aquela dinâmica, essa dinâmica que vocês viram é a dinâmica que a gente, que existe lá. Eu sempre digo que lá é uma grandissíssima sala de reunião, vamos dizer assim. Então, eu que venho fazendo, eu que faço desde a primeira temporada, eu acho que o programa, ele tem aí uma curva de melhorias, sem dúvida nenhuma. Os empreendedores, os empresários, as empreendedoras, os próprios sharks, né? Então, assim, um faro muito mais apurado, um refinamento, não só do ponto de vista de educação, mas do ponto de vista de entender e, principalmente, entender o negócio do outro, né? Quando você diz, assim, como é que é julgar o julgar, na verdade, assim, eu nem acho que a gente está julgando, assim. Pode ser, a gente está julgando de uma certa forma, né? Avaliando ali, né? Avaliando. Eu acho que, bom, eu faço isso só há 10 anos, né? Então, eu acho que no fim, as pessoas pensam que quem está lá sendo avaliado, né? Que a gente é o Todo Poderoso, a gente aprende muito, 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 muito. Parece gente muito criativa, né? É, então, a gente aprende muito com esses empreendedores e, no fim, fica uma mensagem, acho que para o Brasil todo, uma mensagem educativa, não só sobre abrir negócio, manter negócio, crescer negócio. Deixa eu te perguntar, em tempos de crise, você acha que o reality, ele ajuda as pessoas a ter uma luz no fim do túnel, a pensar melhor? Você acha que ele agrega a vida do brasileiro que acompanha? Tem dúvida. Quando você fala, não só em tempos de crise, mas é claro que no momento que a gente está vivendo, você conseguir ali, eu vejo pessoas que deixaram seus negócios ou programas de demissão voluntária que decidiram abrir negócios por assistir o Shark Tank. Então, mensagens e mais mensagens, olha, isso daqui é melhor do que o meu MBA, olha, isso daqui, gente, pelo amor de Deus, olha, eu adoro MBA, sou professora de MBA, mas eu acho que é importante como que um programa de TV, um programa da TV brasileira, consegue levar, não só entretenimento, levar educação e fazer um bem. Então... É um diferencial, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que o Shark Tank é um diferencial, foi um diferencial na minha vida, e eu acho que ele é um diferencial para o nosso país. É um diferencial na sua vida? Como que você avalia ser uma empresária que dá a cara tapa na frente da televisão, assim, nas telas, né? Tipo, é um público muito grande que acompanha o reality. Para você, assim, você está em todas as... esteve nas temporadas anteriores, mas como que é estar na frente da televisão? Você já se acostumou com as câmeras? Ah, agora sim, né? Agora sim. Mas na primeira temporada, na segunda, não foi bem desafiador, porque foi o que você falou muito bem, assim, é você dar a cara tapa. É você estar exposto a todo tipo de opinião pública, e você, de fato, é saber, você vai ter rei, você vai, enfim, faz parte do processo. E ainda mais quando você fala de empresário, eu não sou uma pessoa de TV, né? Assim, mas eu acho que mesmo que é pessoa de TV, ela acaba tendo que lidar com isso. E no final das contas, para mim, é um grandissíssimo aprendizado. Eu cresço muito. Eu não só cresço como profissional, mas eu cresço como ser humano. Então, hoje, assim, eu fui apaixonada por TV, virou uma cachaça. Então, hoje, enfim, assim, falar para a câmera, antigamente, eu falo, não, eu ia estar aqui olhando para você, olha, não, a gente vai... agora eu sou desavergonhada. Eu quero que você venda o seu peixe, então, para os nossos internautas acompanhar o reality show do canal Sony, quarta temporada, sexta-feira, às 10 da noite. Ó, pessoal, quero dizer para vocês que dia 28 de junho vocês têm um encontro marcado, não só comigo, com todos os sharks e com todos os empreendedores e empreendedoras do nosso Brasil, às 10 horas da noite, no canal Sony. Essa temporada está a melhor de todas. Um beijo para vocês e obrigada. Impredível, obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto